ADS Informática e Games Vídeos shorts legais Vídeos sobre tecnologia e jogos de videogame Inscreva-se no canal E fique por dentro de todos os nossos conteúdos Fala aí galerinha do canal ADS Informática e Games Tudo bem com vocês? Então hoje eu tô passando aqui Pra fazer um vídeo aí Começo de ano E já começaram a aparecer os golpes aí Principalmente pra você que navega no Facebook Você deparar aqui com um anúncio desse aqui Ó Caixa Econômica Pra você verificar se tem algum dinheiro aí É vinculado com o seu CPF aí Que o Banco Central tá disponibilizando a consulta Tá? Você entrar aqui Clicar aqui no Saiba Mais E verificar se você tem algum saldo disponível Então galera Fica esperto que isso aí é golpe Porque Facebook não é o melhor lugar Pra você clicar no link e verificar Se você tem algum saldo Ou dinheiro pra receber Qualquer coisa Dinheiro de restante do Banco Central Ou saque FGTS Tem muito golpe aí Ainda mais no começo de ano Então você vai se deparar com um anúncio desse aqui E vai ter o link aqui Só que porém Eu indico você conferir se você tem direito Algum ressarcimento Alguma coisa do governo Através do site oficial Que é .golf.br Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que o golpe Ele é feito aí Pra poder ganhar dinheiro aí da galera Então você tá navegando aqui no seu Facebook E tal E vê esse anúncio aqui Fica curioso e entra Aí você vai ser adicionado Pra uma página igual essa aqui Aí aqui ele tem Mostra aí três etapas Que você vai cumprir Pra poder verificar Só que a primeira coisa Que você pode olhar aqui Que já é um golpe É a questão aqui do endereço O endereço não é .gov .br Ele é diferente Ele emendou aqui o gov Com o nome aqui Do site E não é .br Então esse aqui é um site falso Já o primeiro vestígio aqui De ser um golpe Mas aí vamos seguir aqui em frente Pra ver E você que vai clicar aqui né Ele vai gerar aqui Uma próxima etapa O cara que fez esse site aqui Ele é bem Espertinho né Pra poder dar o golpe na galera Então lembrando Não caia Sempre verifique No site oficial Ele tá falando aqui Que vai pedir seu CPF Se você autoriza ou não Tal Vamos autorizar aqui pra ver Aí tô navegando aqui Autorizei Ele vai pedir meu CPF Ali né E eu vou inventar um CPF aqui Aleatório Um CPF que não existe Vamos pôr um CPF aqui Que não existe Pra ver se ele vai Ó Vou pôr aqui qualquer coisa Vou fazer aqui diferente Vou pôr qualquer CPF aqui Vamos pôr um, dois Três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Novo Um, zero, zero Só pra ver se vai avançar Vamos ver Coloquei um número aleatório ali Que não é o meu CPF Que é verdade Aí Vamos ver aqui O que ele vai falar Já deu um sinal aqui Falando aqui Pra conferir né Meus dados Você pode ver aqui Que é um vestígio Que é mentiroso Coloquei um CPF Que não existe Aí não tem meu nome aqui Só mostra o número do CPF Aqui Que eu indiquei pra ele Aí ele pede pra confirmar Vamos confirmar aqui Falar que tá verdadeiro Isso aí já é outro vestígio Que é um golpe Galera Não tem seu nome Não tem nada ali Dada de nascimento Tem nada que indica que é você E eu nem aconselho Colocar o número verdadeiro Porque ele pode pegar Seu CPF Pra fazer coisa errada Vamos continuar aqui Então esse vídeo aqui É pra tá letta né Galera Não caia nesse golpe De verificação Olá Aqui é a Amanda Responsável pelo seu atendimento Nós identificamos aqui no sistema O valor de R$3.284,72 Disponíveis pra saque imediato No seu CPF Tá Aqui embaixo Eu vou te encaminhar Todas as instruções Pra realizar o saque Da quantia mencionada De forma imediata Olha só galera Que beleza hein Tenho R$3.200 E tantos reais Pra sacar Ele é tão esperto Já colocou a gravação aqui Eu coloquei meus dados Todos errados ali E mesmo assim Eu tenho direito né Então vamos continuar aqui Tá vendo Isso aqui é um golpe de cara Não caia nessa Aqui no Facebook Tá vindo toda hora Eu tô vendo isso aqui no Facebook Aí tal Aí eu quero Receber o Pix Vamos avançar aqui Esses caras é foda Os caras criam um site Coloca o endereço ali Um gov Pra enganar a galera Mas não caia galera Sempre verifica o endereço Todo site que você for verificar Alguma coisa Saldo .gov.br Se for dar a caixa Que ele tá pedindo aqui Um número de Pix aleatório Eu vou dar um Pix aleatório Vou inventar aqui um CPF Qualquer aqui De novo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 0, 0 Pronto Sim Vamos avançar Aí ele vai pedindo seus dados aqui Eu tô colocando tudo falso galera Só pra ir avançando aqui Pra mostrar pra vocês Que essa página é falso É uma página aqui Feita pra quem Acreditar Só um adendo importante Após a solicitação pra saque Você irá iniciar o processo De recebimento De forma imediata Mas caso você não conclua Todo o processo a seguir Será entendido Que você não deseja Receber o seu valor Sendo o mesmo não transferido E também sendo bloqueado Pelo banco central Caso isso ocorra O valor disponível pra você Vai ser passado Pro fundo governamental Utilizado pra fins públicos Balela galera Mentira Já solta uma gravação E botando o terror Falando Se você não colocar Seus dados verdadeiros E for fácil Vai interpretar Que você não quer receber Conversa Não existe dinheiro fácil Aqui não é o site oficial Vamos avançar aqui Pra continuar Esse videozinho aqui É rapidão Só pra ver você Não cair nesse golpe aqui Ajudar a galera aí Que tá vendo isso aqui No Facebook Hoje é dia 3 de janeiro E já tá lotado Pra que você entenda melhor Do que se trata A tarifa transacional federal Eu vou te encaminhar Um vídeo aqui embaixo Com todas as informações Parabéns Você acaba de concluir Com êxito O processo de geração Da sua tarifa transicional federal Mas afinal O que é essa tarifa transicional federal? A quantia que você está prestes A receber em seu CPF Pode provir de diversas fontes Tais como Saldo remanescente De antigas contas bancárias Ou contas encerradas Reembolso de juros Injustamente cobrados Por instituições financeiras Ou empresas Recursos de parentes falecidos Desde que você seja Um beneficiário legal Restituições de impostos De suas notas fiscais de compras O Banco Central do Brasil Compilou todos esses valores Pertencentes a mais de 37 milhões De cidadãos brasileiros Alguns impostos e taxas Relacionados a essa centralização São automaticamente deduzidos Do montante a ser recebido A única despesa Que recai sobre o titular do CPF É a tarifa de transferência Necessária para resgatar Os fundos esquecidos Em sua conta bancária registrada Aproveite esta oportunidade Para recuperar o dinheiro Que lhe pertence E que estava inacessível Por tanto tempo Faça a solicitação Da transferência agora mesmo E receba seu dinheiro Em até duas horas Aí galera Mentira Tarifa transicional Que que é isso Se você tem um dinheiro Para receber da caixa econômica Lá Ou de qualquer do Banco Central De conta inativa Lá que você encerrou Ficou o resto de dinheiro lá Ou de despesas Que você paga Com juros indevidos Algum ressarcimento Que você tem a receber Você não vai ter que pagar Uma tarifa Para resgatar O que você tinha Aí que que é o golpe Aqui Você entra no link Lá no Facebook Aqui ó E coloca seus dados Verdadeiros Além de correr o risco De eles pegarem O seu CPF Seu nome Seu data de nascimento E fazer alguma coisa Com isso Você ainda Vai gerar um boleto Aqui para pagar Uma tarifa Que vai ficar Para o golpista Essa tarifa E você não vai receber Dinheiro nenhum Como você viu Teve aquela gravação Lá Falando que eu tinha Não sei o que Aí tudo mentira Então vamos avançar Aqui para continuar Ver como é que vai Proceder o golpe Aí avancei aqui Eu me pedi o Pix Eu mandei um Pix Inventei um número De Pix Lá O CPF Que não existe Aí está falando aqui Para me conferir Aqui e tal Vamos continuar Avançando aqui Esse golpe Aqui é muito manjado Galera Cai quem quer Aí está falando aqui Gerar o O boleto Para me pagar Vamos gerar Gerador de CPF Válido CPF Vamos gerar um CPF Aqui qualquer Só para colocar lá Essa página Aqui gerador de CPF Galera É uma página Que ela é Para quem é desenvolvedor Quando a gente Desenvolve algum sistema Que a gente tem Que validar um CPF A gente gera um CPF Aqui para poder testar Mas é só Para caso de teste Mas como eu sei Que o site Está pedindo Eu vou pôr um aqui Não coloque Seus dados Aqui Isso aqui é um teste Pronto Aí pode ver Preenchi aqui Tudo com besteira Aqui Nada sério E vou Se eu tivesse colocado Meu CPF ali Já era Preenchi aqui Galera Os dados Aqui ele pediu Meus dados Para poder Você quer chegar A parte final Do golpe É onde você Insere seus dados Aqui Para ele gerar Um boleto Para você poder Pagar E ele ficar Com seu dinheiro No valor De 66 reais Alguma coisa E a tarifa Que eles falam Lá Vamos gerar Aqui Agora passou Tá vendo Eu coloquei Tudo falso E mesmo assim Ele passou Aí agora Aqui ele pede Para você Entrar no seu App de banco E escanear Esse QR Code Aqui Ou se não Copiar O seu código De barra Para pagar Copiei aqui Mas logicamente Eu não vou pagar Porque eu sou otário Sou muito bobo Vou pagar Deve-se Trouxão Então é isso Aí galera Não caia Nesse golpe Isso aqui é um golpe Que está tendo Muito agora No início de ano Que é o golpe Aqui Para receber Dinheiro Está perdido Com seu CPF E é mentira Não existe Isso aqui No facebook Esses anúncios Aqui Tem vários Anúncios Aqui ó Tem aquele Deixa eu achar Mais outro Aqui Eu vivo Aqui ó Mais um Todos esses anúncios De dinheiro De FGTS Saque aniversário Resgatar o dinheiro Que está no No seu Não entra É latado Então está lotado Desse anúncio No facebook Você vai clicar Você vai cair No site Vai pedir E vai fazer Igual fez isso No começo Então é isso Aí Fica alerta Que esse golpe Não entre Nessa latada Falou É nóis O canal ADS Informatic Games Tenho o prazer De falar Para vocês Que isso é um golpe Ajudar a galera A nós Fui hein galera